Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E qual a importância para você do diretório barra TMP? O diretório barra TMP, para quem não sabe, é de arquivos temporários. E é lá onde os programas, os softwares, quando necessitam ter um arquivo temporário, eles fazem a troca lá. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um programa em shell e eu baixei um site completo e eu preciso fazer uma limpa, eu fiz a limpa desse site, tirei todas as tags do HTML e eu preciso enviar para um arquivo. Então para onde vai ser? Normalmente a gente utiliza o barra TMP. A gente criaria um arquivo lá, já sem essas tags, um arquivo limpo. Depois o meu software resgataria esse arquivo, para imprimir na tela, por exemplo. Depois esse arquivo é removido. Então se a gente pegar e excluir os arquivos lá do barra TMP, os quais tendem a ficar mutantes com o tempo, muito grandes, não tem problema. Porque a maioria dos softwares vão regenerar esses arquivos. Então se eles necessitem de arquivos temporários, eles vão pôr lá em barra TMP e vão se auto-regenerar. Então por isso as distribuições, a maioria, elas utilizam um, sei lá, um script, ou em barra FSTAB, TAB, ou TAB, enfim, ou um cronzinho, enfim, qualquer tipo de coisa aí para apagar esse diretório. Os arquivos no diretório, os arquivos no diretório. No Slackware esse diretório é muito, 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 muito importante. Apareceu o Chaves, é muito, muito, muito importante. Então o Slackware não apaga automaticamente os arquivos nesse diretório. Isso fica por conta do administrador fazer isso. Eu costumo não apagar, botar um script, enfim, fazer isso. Eu costumo fazer isso manual. E por que, Jeffers? Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Quando você compila, se você usa o Slack Builds, o que é meio provável você utilizar, muitos usuários do Slack usam, o Slack Builds usa o barra TMP para armazenar informações do pacote, ou fonte, e utiliza também para armazenar os pacotes lá feitos, já gerados, são armazenados nesse diretório, no barra TMP. Então imagine o seguinte, o seguinte cenário. Você compilou o Qt5, que demora, sei lá, 10, 11, 12, 15, 20 horas, depende da máquina aí que você está usando, e aí você pega e exclui lá o TMP automaticamente. Esse arquivo, esse pacote, ele vai para a brasa. Você vai ter que compilar depois de volta do zero. Então, o que eu indico para vocês? Se vocês usam o Slack Builds, façam o backup desse diretório, pelo menos dos pacotes. Porque futuramente, se você precisar fazer uma instalação novamente do Slack, você vai ter esses pacotes já compiladinhos para a sua máquina, tudo bonitinho. Beleza? Então é isso que eu indico para vocês. Vocês pegam e fazem o backup. O TMP é muito importante para a gente usar no uso do Slackware aqui. Vou fazer aqui uma brincadeira. Vamos ver se eu vou acertar aqui esse negócio aqui, porque, meu Deus do céu, eu estou cego, velho. Aê, rapaz. E agora sim. Vou botar aqui no topo. Deixa eu entrar no diretório barra TMP. CD barra TMP. Opa. LS. Olha só quantos arquivos tem aqui. Tudo temporário. Está aqui do i3wm. E vários outros arquivos. O vermelhinho aqui, com a extensão TGZ, a gente sabe que é pacote para o Slackware aqui. Então, ele tem aqui o SBO como prefixo e extensão TGZ. Então, eu sempre recomendo vocês pegarem e fazer esse backupzinho. Desses pacotes. Vou ensinar para vocês aqui para fazer um esqueminha aqui com o R-Sync. O R-Sync usa o SSH. Ele é bem seguro. E ele é bem mais usado que o SCP, por exemplo. A gente pode fazer uma sincronia aí. Mais para frente eu vou falar sobre o R-Sync aqui no canal. Sobre o Chrome também, que a gente vai usar o Chrome hoje. Enfim, tá? Então, vamos lá para o meu home voltar. Para eu mostrar. Ah, uma coisa aqui no TMP que eu queria falar. O TMP é cada usuário tem os seus arquivos. Então, eu, Slack Jeff, não consigo excluir os seus arquivos se você tivesse uma conta aqui no meu sistema. Então, cada usuário tem os seus próprios arquivos lá dos softwares. Então, o TMP é um aglomero de arquivos de usuários. Cada usuário tem os seus próprios arquivos lá. Beleza? Isso dá para fazer também com o StickBit. Não sei se alguém conhece aí. É quando a gente cria lá o TMP. Se a gente excluir o TMP, o diretório, a gente tem que criar com o StickBit. Mas, enfim, isso fica assunto para outro vídeo. Então, Nano, vamos botar aqui Sync, por exemplo, um Nao, Sync, Sync TMP. Vou fazer um script aqui para fazer a sincronia. Eu preciso de um diretório aqui no meu home, por exemplo, que se chama Slack Builds. Ele vai receber os arquivos, tá? Então, você pode ter um pendrive, você pode ter um HD estéreo no servidor. E você pode enviar esses seus arquivos lá para armazenar. Eu vou fazer um diretório aqui só para a gente ver como funciona o R-Sync, tá? Então, beleza. Vamos entrar de volta no meu script e eu vou usar o R-Sync. As opções AVH... AVH... Z. AVHZ, tá. E vou botar aqui a origem, que é barra TMP. E já vamos fazer o esquema. E o destino, que é barra home. Eu vou botar completo, tá? Slack Jeff, Slack Builds, que é aquele diretório que eu criei. Se fosse um pendrive, eu teria que botar a ponte de montagem dele, tá? O barra TMP aqui, eu vou botar qualquer coisa, underline SBO. Então, qualquer coisa que tenha ali no meio SBO, ponto TGZ, por exemplo, tá? O que é esses parâmetros aqui passados no R-Sync, esses argumentos? O A de active, o V de verbose, H de human e Z de compressão, tá? Ele vai... de compress, ele vai comprimir. Ele comprime pra ficar mais rápido o envio, depois ele descomprime no diretório. No destino, né? Origem comprimida, passa ali pra transmissão, e no destino ele é descomprimido sozinho, tá? Descompactado, né? Na verdade. Beleza? Essas opções do R-Sync, né? Vamos usar aqui pra ver se vai funcionar correto. Bem facinho. Já tá fazendo ali, enviando os arquivos, tá? Posso parar aqui só pra mostrar. Eu vou dar um L-S aqui no Slack Builds, e a gente já vê que já tem os arquivos aqui alguns, né? Apaguei, tá? Beleza, eu criei aqui o meu arquivo. Eu poderia pegar e jogar esse script lá pro USR Beam, por exemplo, tá? Posso jogar pra lá. Deixa eu entrar como root aqui. Ou não. Vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer assim mesmo. Olha o encosteirinho. Vamos deixar assim mesmo, tá? Vamos deixar aqui no meu home, só vou precisar do nome do script. Vamos usar o Chrome Tab agora, o Chrome Tab-Z, pra adicionar uma nova tarefa, tá? E vamos criar... Ó, já tem aqui uma sincronia, né? Eu vou fazer igual, tá? Vou fazer igual aqui. Já explico o que que é. Então, vou botar aqui home barra Slack de F, o diretório aqui do script, né? Opa! Deixa eu ver o nome do script lá, que eu não me lembro. Sync TMP, é isso? É aqui, ó. Então, ó, o zero aqui é o minuto. É... minuto, né? Minuto, hora, dia do mês, o terceiro. Mês, é... dia da semana. Dia da semana e o programa, tá? O programa ser executado. Então, tem esses caras aqui. Então, eu tô falando assim, ó. A qualquer minuto... A qualquer minuto, não. A qualquer hora, dia do mês, mês, dia da semana. E o minuto aqui, a cada vez tem o zero, zero, né? Ou seja, a cada hora inteira. Por exemplo, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 10 da manhã. Ou seja, 8 da manhã, 7 da manhã, 8, 9, 10. Tudo inteiro. A cada vez que tiver zero, zero, ele vai ser executado, tá? Falta alguns poucos minutos ali, né? 4 minutinhos. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Aqui é só pegar e salvar, tá, galera? Control aqui no nano. Ele já vai salvar e já era, tá? Cronutab, menos L, pra verificar as tarefas, né? Aqui cada usuário tem as suas tarefas. Então, ele vai executar o script. Falta 4 minutos pra dar 11 horas. Então, ele vai ser executar o programa aqui. Eu vou pegar e vou dar uma pausa aqui. Só pra vocês verem como funciona, tá? Quando voltar, faltando um minuto, eu volto. Beleza? Faltando um minuto. Eu vou já entrar no diretório aqui. CD Slack Builds. Não tem nada aqui, como vocês podem ver, tá? Vamos dar uma enrolada agora até dar 11 horas. A gente dá um novo LS. A gente vai ver que já vai estar enviando, tá? O Chrome vai se encarregar de executar aquele programa. Então, a cada uma em uma hora. E vai estar fazendo esse backup aí pra mim. Se existir algum incremento lá no meu origem, que é o meu barra TMP, ele vai fazer esse incremento no diretório destino, tá? Aí sim que é bem legal de ser utilizado. Vamos esperar um pouquinho aí. Daqui a pouco começa o negócio a funcionar aqui. É, não é fácil, cara. Não é fácil. Galera, não esqueça do meu curso também. Curso de Slackware. Qualquer coisa aí. Tem curso lá de Slackware, Shares Gripke. Tem curso de compilação. Vai ter curso de editornando. Tem um monte de curso. E tá tudo lá na minha plataforma. Não se esqueça de dar uma olhada. Olha aí. Já tava começando a fazer o incremento. Cada vez mais. Tá crescendo. Ó, tá aí. Tá crescendo. Acho que já foi tudo já. E ele foi executado, tá? Bem interessante, né? Já pensou. Eu quero pagar ali do Chrome. Não quero mais. É só pegar e tirar fora, brother. Ou comentar, ou tirar fora aqui. Salve, já era, tá? Pronto. Tá, menos L. A gente lista ali o que que tem ali de... Uma lista, né? A lista ali dos agendamentos, tá? Então é isso, galera. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Um negócio bem interessante. E façam sempre backup dos seus arquivos, tá? É muito interessante a gente fazer esses backups. Porra, tá ruim aqui pra mim selecionar esse negócio, velho. Ô, Jesus. Tá ruim. Ó, eu não consigo selecionar esse negócio. Ô, tá. Vou botar aqui full screen se for. Vai sim, mano. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. E não se esqueça. O barra TMP é muito importante. Não bote pra pagar sozinho aqui no Slackware, tá? Faça isso manual. Porque pode ter algum arquivo lá. Por exemplo, pacote lá. Alguma coisa assim. Você vai lá e exclui aí. Você se fote. Beleza? Então, se inscreva aqui no canal. Porque aqui é um canal de Slackware, do Showscript e outras coisinhas. E compartilhe esse vídeo aí se for interessante. Pra você. Beleza, galera? Fui. Um abração e até logo. Fui.